Olá, seja bem-vindo ao Guia de Elaboração de Itens. O objetivo deste guia é apresentar ao professor a metodologia para a elaboração de itens de prova da Medicina Unify. Este material foi adaptado a partir do que propõe o INEP, vinculado ao Ministério da Educação, tendo em vista os requisitos técnicos necessários à elaboração de itens ou questões de avaliação. A intenção é descrever uma sistemática de trabalho que permita a elaboração de provas de boa qualidade técnica. Para a construção adequada de questões de prova, a observância de alguns aspectos essenciais descritos a seguir devem orientar o trabalho dos docentes. Vá direto ao assunto. Elimine os excessos linguísticos e redundâncias. Tenha clareza. Evite impressões e expressões pessoais. Utilize ordem direta, sujeito, verbo e o complemento. Tenha cuidado especial com o uso de adjetivos e advérbios. A encomenda é composta por informações que descrevem o íter a ser construído. Estará presente na plataforma e auxiliará na elaboração das questões, abordando os objetivos gerais e específicos de aprendizagem da estratégia educacional ou do eixo de aprendizagem. No próximo vídeo, você aprenderá mais sobre os itens de múltipla escolha. Para acessá-lo, é só ir até a playlist do guia de elaboração de itens. Te vejo lá! Tchau! 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 Tchau!